A polícia chegou até a fazenda que fica na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, depois de uma denúncia. Vizinhos desconfiaram do mau cheiro e da presença constante de urubus. Recebemos um vídeo e de imediato já contactei com a delegacia da área, que é do terceiro DP de Aparecida. Os levantamentos preliminares já foram feitos, inclusive a própria perícia. E a Polícia e a Delegacia do Meio Ambiente estão aqui hoje em especial para apurar possíveis crimes ambientais. Três pessoas já foram ouvidas. Centenas de cavalos foram mortos. A suspeita é de que a carne era vendida para açougues da região metropolitana da capital. Com certeza essa carne foi comercializada para o consumidor final como carne bovina ou carne de outro animal, não como carne de cavalo. O receptador deve saber claramente que estava comprando a carne de cavalo. Mas na hora de vender para o consumidor final, com certeza deve ter vendido como carne de outro animal e não de cavalo. A polícia acredita que os investigados já estavam cometendo esse tipo de crime aqui nesse local há pelo menos dois meses. Os animais eram mortos de diferentes formas. Um machado foi apreendido com eles. Aqui nessa árvore a gente percebe sinais de machadadas, o que prova que essa era uma forma de matar os animais. As carcaças eram abandonadas aqui nessa vala. Os autuados devem responder por crime ambiental e contra o consumidor. Outros animais que seriam mortos ainda estavam no local. As carcaças devem ser retiradas dali ou quando antes. O solo também foi contaminado. A água da chuva que passa aqui desce para o Ribeirão Lages, que abastece 14% da população já parecida de Goiânia. Quando chove essa água é carregada ao Ribeirão das Lages, então ele leva contaminantes biológicos para essa água. O solo também é contaminado. Quando esse solo é contaminado, isso fica por muito tempo aqui nesse local. No manancial, fatalmente, tem outros animais que bebem água desse manancial. Há pessoas que têm hortaliça, que usam água desse manancial antes de chegar na estação de tratamento.